Dj danção que ta tocando mané vai começar a sequencia mule Eu faço 360 na piroca depois tu senta na piroca depois tu senta tenta tenta E não desce na piroca, vai não vir a sua safada Tá muito acelerada, parece que tomou bala Tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer Vai pra tcheca, na moral não vem se não dá ruim pra você Vai pra tcheca, na teca, na teca, se não dá ruim pra você Vai pra tcheca, na moral não vem se não dá ruim pra você E faz 360, vai começar a sequência, mulher Tenta, 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 na piroca, depois tu senta Tenta, 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 tenta DJ Danzinho que tá tocando, mané Vai começar a sequência, mulher Vai começar a sequência, mulher Na piroca depois tu senta Tenta, tenta, tenta Na piroca depois tu senta Tenta, 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 tenta Na piroca Tenta, 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 tenta E não desce na piroca Vai não vir a sua safada Tá muito acelerada Parece que tomou bala Tá muito precipitada Olha oque que vai acontecer Vai para a checa, na moral Não vence não dá ruim pra você Vai para a checa, na década Vence não dá ruim pra você Vai para a checa, na moral Não passa e não dá ruim pra você UFA 360 Vai começar essa coisa toda No tente, tenta, tenta Na piroca depois tu senta Tenta, 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 tenta Tenta, tenta... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto